Eleições 2022, o pré-candidato ao governo do estado, Guerino Zanon, esteve em Guarapari nesta quinta-feira. Um dos locais visitados pelo ex-prefeito de Linhares foi à Feira Livre da Prainha de Muxaba, onde conversou com moradores e feirantes. Veja só. Guerino Zanon chegou a Guarapari no início do dia. Foi recebido pelo deputado estadual Carlos Vão em sua primeira parada na Feira Livre da Prainha de Muxaba, onde caminhou pelo espaço e conversou com os feirantes. Pré-candidato ao governo do estado, ele destacou a importância de estar presente nas cidades capixabas para conhecer de perto demandas importantes que somam positivamente para desenvolver uma boa gestão. A visita é para conhecer um pouquinho as características, as pessoas aqui de Guarapari, ouvir as demandas dessa sociedade, quais são o que mais urgente eles têm necessidade para melhorar a qualidade de vida. Guerino Zanon tem 66 anos e é do Partido Social Democrático. Nascido em Rio Bananal, região norte do estado, é professor, licenciado em física pela UFIS. Na carreira política, criou raízes, foi o deputado mais votado da história do Espírito Santo no primeiro mandato em 2006. Atingiu a marca de 65.704 votos. Também foi por cinco vezes prefeito da cidade de Linhares, onde foi reconhecido pela dedicação ao desenvolvimento sustentável do município. Conheço bem o estado, conheço as necessidades de cada região, onde ainda não avançamos, conheço que sei que é necessário a gente avançar na interiorização da saúde. Ele foi o deputado estadual mais votado da história, com 65 mil votos, se eu não me engano, e foi prefeito de Linhares por cinco mandatos. E agora está indo para uma missão maior aí para ajudar o Espírito Santo, ajudar o povo capixaba. A convenção partidária do pré-candidato acontece no dia 31 de julho, no centro de convenções em Vitória, às 9 horas da manhã. Guerino disse que a expectativa é grande para ser oficialmente candidato ao cargo de governo. Durante a convenção, também serão definidos partidos aliados e o nome do vice-governador. Caso concorra para o governo do estado, Guerino espera manter o modelo de gestão desenvolvida ao longo da carreira, e se diz preparado para assumir um cargo de tanta responsabilidade. Trazendo a experiência de professor durante 17 anos, trazendo a experiência de cinco mandatos como prefeito de Linhares, de presidente da Assembleia Legislativa, fui o deputado mais votado em toda a história da Assembleia Legislativa até hoje ainda. Então, assim, sei que posso, unindo as forças políticas e conversando com a sociedade, que é mais importante, a gente pode fazer o estado, ter no estado um desenvolvimento muito mais significativo.